O carnaval deste ano deve movimentar 5 bilhões e 700 milhões de reais. A estimativa do Ministério do Turismo é que mais de 6 milhões de turistas, entre brasileiros e estrangeiros, visitem o Brasil. Se a expectativa for confirmada, o resultado vai ultrapassar o registrado no ano passado. Nas lojas de fantasias, o movimento não para. Um lugar onde os super-heróis convivem lado a lado com monstros, piratas e princesas. Esta loja de fantasias de Brasília guarda 3 mil peças entre roupas, máscaras, chapéus, perucas e outros acessórios. Dos clássicos aos lançamentos, há opções para todos os gostos e tamanhos. E em número suficiente para soltar a imaginação de foliões de carnaval. Quais são as mais procuradas, então? As super-heroínas, que são as Mulher Maravilha, a Super Gueye, o Batiquel, tem agora a Robin e assim estão chegando mais novidades. Fernanda chegou à loja decidida. Eu escolhi uma fantasia de colombina. Para a mãe, restou pagar o desejo da menina. Foi R$ 86,00. Eles se realizam com os amigos, brincando. Então a gente tem que fazer por eles, né? Ao lado, no balcão, a conta também não saiu barata para a mãe da Júlia. Para vestir uma vez, eu acho que R$ 90,00, mas vale a pena, né? Se elas querem, a gente acaba fazendo. Essa loja espera faturar 20% a mais neste carnaval em relação ao ano passado, com aluguel de fantasias e adereços, como este. E os gastos com as roupas para os quatro dias de folia são apenas uma parte do orçamento que os foliões estão dispostos a gastar até a quarta-feira de cinzas. Com o mochilão pronto para viajar para o Rio de Janeiro, Raíssa, de 22 anos, ainda consulta a programação de carnaval na internet. Folia assumida, este vai ser o quarto carnaval dela fora de Brasília. E para bancar as despesas durante a festa do Momo, Raíssa calcula que vai gastar R$ 1.200,00. Eu já fui para Diamantina, Ouro Preto e Olinda. E agora eu estou com uma expectativa muito boa, muito grande do Rio, porque tem vários blocos e são todos os estilos e principalmente porque é um carnaval livre, democrático. Nós esperamos uma movimentação de R$ 6,2 milhões de turistas entre brasileiros e estrangeiros, com um faturamento de cerca de R$ 5,7 bilhões. Isso tem um reflexo muito grande na economia do turismo, porque esses quatro dias representam 2,5% do faturamento anual do turismo.